Oi, meu Mato Grosso do Sul lindo e cheio de gente bonita, seja bem-vindo, prazer, eu sou Keliana Fernandes, estamos em estadoonline.com.br, TV Estado Play, no nosso Facebook, você pode compartilhar no seu Facebook, nós também estamos ao vivo no Instagram, o Estado Online MS, e estou de frente hoje com a Secretária de Estado de Educação, uma mulher inteligentíssima, com um currículo maravilhoso, pra falar com a gente aí sobre as consequências, os pontos positivos e os pontos negativos, o que vai ser feito, como foi enfrentar toda essa pandemia de Covid-19, quase dois anos, com os alunos fora de sala de aula. E aí, será que colaram muito? Na minha época, Cecília, professora, era um caos, era um caos, na minha época, eu me lembro até hoje, que eu estava na sexta série, eu nunca tinha passado cola pra ninguém, eu morria de medo de passar cola. Mas isso era praxe alguns alunos mais espertinhos ou não tão espertinhos assim, não sei, pedir cola pra gente, né? E eu não passava, a primeira vez que eu passei, a professora pegou. Meu Deus do céu, a professora pegou, tomou a minha prova, a prova de quem estava colando. E eu fiquei apavorada, porque minha mãe era muito brava, estava conversando com você a respeito, né? Então, minha mãe era muito brava, eu fiquei apavorada, porque eu fiquei com medo dela pegar minha prova e me dar zero, porque eu estava passando cola. Eu sei que foram os piores 15 dias da minha vida, enquanto eu estudava, esperando a prova. Se eu não me engano, era a prova de OSPB, era uma das matérias que eu era muito boa, que eu gostava muito, que é Organizações Sociais e Políticas Brasileiras. E eu me lembro até hoje, que quando a nota veio e que ela não me deu zero, ela me deu seis, eu ia tirar dez. Eu sei que eu ia tirar dez, estava tudo certinho. Mas ela me deu seis, eu não fiquei com a nota vermelha. Mas de bom tamanho, né? Pensa no alívio. É um prazer falar com você. Igualmente. Agora, deve ter sido muito terrível aí pra enfrentar essa pandemia, né? Tiveram que reinventar, porque como é que é que faz pra fazer a avaliação com pessoas, com alunos do ensino fundamental, do ginásio, a gente chama ginásio naquela época, né? Como é que foi isso? Tivemos cola? Era permitida a pesquisa? Isso foi bom? Foi ruim? Vamos falar. Primeiro, eu quero te cumprimentar, cumprimentar quem está nos assistindo. É muito bom falar com o Matugosu inteiro, por intermédio desse canal, do seu canal, né? Isso é muito importante pra gente. Hoje em dia, acho que a gente não tem mais problemas de cola, sabe por quê? A metodologia de trabalho, ela mudou totalmente. No meu tempo, né? Você é muito mais nova do que eu, nós decorávamos muito, tínhamos que decorar muito. Hoje não, hoje é tudo pela pesquisa, porque a informação hoje está na palma da nossa mão. Você vê a informação e o professor faz você pesquisar. Então, as avaliações são por pesquisa, são com livros, são com Google, é pra que você raciocine e a informação que o professor dá pro aluno se transforma em conhecimento. Então, é muito diferente hoje, né? Então, isso já, eu não estudo já faz muitos anos, né, Cecília? Então, é bem complicado. Já estava sendo assim as avaliações antes? Não. Algumas escolas, que nós chamamos de escola de autoria, em que o professor é autor do seu conhecimento, o professor também, ele já trabalha com uma avaliação diferenciada. Nós fazemos avaliações, sim, irregulares, como no meu tempo, no seu tempo. Que não pode olhar pro lado. Que não pode olhar pro lado. Tipo vestibular. Porque também o aluno vai enfrentar avaliações fora da escola. Mas muitas escolas já usam o portfólio, usam a pesquisa, usam a investigação científica pra poder avaliar o seu aluno, pra ver onde que ele tá com dificuldade. Então, são coisas diferentes. Agora, realmente, foi um ano e meio terrível. Tem matérias que não tem jeito. Matemática, por exemplo. Não é pesquisa. É lógica. É exatas. Tem que entender e tem que trocar figurinha ali, até com o colega, às vezes, em algumas pesquisas. O que nós vamos ter, então, aí, de consequências por causa, talvez, dessas avaliações, principalmente nessas matérias que não tem como ser através de pesquisas? Eu acho que as consequências não é de matéria A, B, C ou D. As consequências eram seríssimas e gravíssimas pro cognitivo de toda essa turma que ficou um ano e meio sem aula. Qual seria a pior delas? Ou, pelo menos, três piores delas, né? Porque são muitas mesmo, como você mesmo disse. Não, são muitas. Na verdade, se a gente tem um aluno que lê bem, interpreta bem, e que tem o raciocínio lógico-matemático, ele se sai bem também nas outras disciplinas, né? Existem países que têm português, matemática e filosofia. Você lê, você interpreta, você pensa e você calcula. E você, então, tem essa investigação científica que a gente tá pensando. Então, eu acho que as consequências foram ruins em todos os sentidos. Nessas três, eu acho que são maiores, porque o fato de eu ter uma criança até agora sem aprender a ler, numa idade que deveria estar lendo, sem ter a lógica matemática, porque o mundo é pura matemática, é pura lógica matemática. Tudo que você vê é matemática. Então, essa repercussão negativa vai cair por muito tempo ainda na cabeça dos nossos estudantes. Mas nós vamos acolhê-los muito bem. As professoras estão preparadas para acolhê-los, para fazer essa recuperação do que ficou para trás. Só que isso não vai ser de um dia para o outro, né? O que me encantou muito nessa pandemia é que a gente pulou. Teve o negativo, mas também teve o muito positivo, sabe? Isso que eu queria saber. O tema da nossa live é justamente esse. É a educação versus Covid-19. Quais foram as consequências da pandemia? Tivemos pontos positivos da pandemia? Como você avalia isso? Nós tivemos pontos positivos, tanto no cognitivo quanto no socioemocional. No cognitivo, nós, professores, eu me coloco dentro porque sou professora aposentada, nós aprendemos a lidar com pesquisa, com tecnologia, com tudo aquilo que estava na nossa mão e que nós éramos resistentes. Nós somos resistentes à mudança. Então, aquela aula que o professor detém o conhecimento, ele fala, ele não escuta. E não existe mais. O professor tem que ter um jeito diferente de trabalhar. Ele também é aprendiz. O professor hoje, ele é um aprendiz, porque a informação, o tempo todo, na internet, no Google, está ali. Então, essa aprendizagem foi um ponto muito positivo. Você lidar com tecnologia, você saber que você pode fazer reuniões muito produtivas, aulas maravilhosas, sem estar na presença física. Você está na presença virtual da pessoa, mas você está ali com o seu aluno, você está ali com o seu professor, com o seu coordenador pedagógico. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande. Além do ganho da valoração do ser humano, eu acho que isso aí é um trabalho que nós estamos aprendendo a fazer, a lidar com o outro como se você fosse você. Se você já me escutou falando, eu falo sempre, é que quando eu era aluna, eu era danada. Mas quando eu virei professora, eu me lembrava de como eu era aluna. Depois eu virei coordenadora pedagógica, eu me lembrava de como eu era como professora, que danada que eu era também. Depois eu virei diretora, me colocava no lugar da coordenadora. E virei secretária. Então, quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, isso faz uma diferença tão grande. Quando você vê seu aluno na sala de aula, eu sempre amei da aula noturna, como se fosse um filho teu, um sobrinho teu, você faz das tripas ao coração para poder dar conta daquele menino. Falou tudo. Então, isso assim, e eu sempre digo para quem quer ser professor, você está pronto para ser professor? Bom professor não é aquele que o aluno bom vai para a universidade. Aquele ia sem a sua ajuda. O professor bom é quando o aluno que tem mil dificuldades, e ele vai para a universidade. Aí você provou que você é uma boa professora. Então, esse sentimento de que nós somos responsáveis pela vida do outro, e nós, professores, deixamos marcas que não se apagam nunca na vida das crianças, mesmo na educação infantil. Ah, ele não vai lembrar, ele vai lembrar sim, ficou no subconsciente. Então, essas marcas, elas podem ser para o bem ou para o mal. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu fiz ainda o técnico magistério, na época. Lá na escola Vango Alberto, colégio Vango Alberto, em Formosa, Goiás. A gente tinha que fazer estágio, né, nas escolas. E eu fiz lá mesmo, onde eu estudava esse estágio, porque na parte da tarde era o ensino fundamental. Me lembro até hoje que eu era apaixonada pelo magistério. Minha mãe tinha muita vontade de ser professora, naquela época ela não era, hoje ela é até aposentada como professora, voltou a estudar e tudo, mas o que eu achei superinteressante, você falou aí, e eu puxei pela memória, me veio exatamente algo que me marcou muito. Você tem que amar ser professor, mas você não pode gostar de ser professor apenas para os bons alunos. O que aconteceu comigo lá no meu último ano de estágio? Tinha uma criança que eu amava demais, eu era apaixonada pela criança, era uma criança com necessidades especiais, com deficiência, né? Com deficiência hoje, né? Com deficiência. E eu amava aquela criança. E ela me pedia ajuda na hora da prova. E naquela época ainda era mais rígida do que é hoje, né? E eu não podia ajudar. Aquilo me cortava o coração. Ela chorava pedindo para que eu... Até a resposta não podia. Eu me lembro que eu desisti do magistério. Eu terminei o ensino médio, me formei em magistério, mas eu desisti de ser professora porque eu sabia que eu não ia conseguir. Eu não seria uma professora para crianças competente. Eu não seria uma boa professora. Hoje você seria, então. Talvez. Pelos assentimentos que você está colocando, hoje você seria uma ótima professora. Talvez. Porque tem que ter essa mecha de competência, de conteúdo, tudo, mas tem que ter um lado sócio mesmo, afetivo, emocional, porque você lida com seres humanos. Não é uma coisa muito fácil. E aí eu acho que o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, nós, a equipe da SED, nós fizemos um trabalho o ano passado para ajudar. Uma semana e daí? O que eu faço? O que eu vou fazer com os meus professores, meus alunos? O que vamos fazer? Então, nós trabalhamos com formação. Formação continuada de como usar a tecnologia. Formação continuada de como lidar com as ansiedades e angústias dos alunos. Então, nós trabalhamos toda segunda-feira, às 15 horas. Nós fizemos uma live. Todas. E trouxemos pessoas que entendiam o assunto. Hora sócio-emocional, como a Viviane Sina, que esteve aqui. Hora tecnológica, hora científica, hora cognitiva. Então, nós trabalhamos durante o ano passado inteirinho com lives, todas as segundas-feiras. Então, isso foi uma maneira de nos aproximarmos e dizer, diretores, professores, pais, alunos, vocês não estão sozinhos. Nós estamos todos juntos. Todo mundo tem preocupação seríssima com os estudantes. Então, se a gente se juntar, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho melhor. Ah, eu tenho certeza. A gente está vendo aí o esforço do Governo do Estado, o seu esforço, o trabalho, assim, realmente fantástico aí dentro da área da educação, mesmo nessa pandemia. Antes de você falar, segura só um pouquinho. Deixa eu falar aqui com a nossa audiência, que está aqui, mandando recado, mandando beijo. Vamos lá. Oi, Valsídio, tudo bem? Valsídio de Anastácio, Valmir, Ferreira, Iris, Cristina, um beijo. Coloca um recado lá de boas-vindas que colocavam. Vamos lá. Aí, isso. Oi, Marisa, Aline, bastante gente aí online. Bem feito o trabalho aí de divulgação, tanto da Secretaria quanto da nossa equipe aqui, viu? Muito bom. Obrigada. Oi, Aline, beijão, viu? Boa tarde. Marisa Pereira dos Santos, gestora da escola da... Diretora, né? Diretora de Dourados. Ah, Marisa, eu te conheço. Marisa, minha linda, adoro, Marisa. Grande beijo para você, meu amor. Tudo de bom, viu? Quem mais? Boa tarde. É a primeira vez que eu estou assistindo. Moro em Valinho, São Paulo, mas sou de presidente Epitácio. Bem-vinda, Neide. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo carinho. Olha só, onde a gente está indo? Onde a gente está indo? Bom demais. Diane está ali também. O que mais? Oi, boa tarde. Escola Estadual Antônio Coelho. Nova Alvorada do Sul. Um abraço aí para todos em Nova Alvorada do Sul. Nós temos muita audiência por lá também. Beijo para Corumbá, né, Pátia? Quem mais? Verdade, a questão da tecnologia foi positiva. Foi uma excelente fala. Realmente, eu concordo plenamente com a secretária. Meio que foi no tranco. Foi. Mas brasileiro, pelo jeito, é assim, né? Brasileiro é assim, vai só no tranco. Vai só no tranco. De uma certa maneira, é, né? Por esse lado, realmente, eu acho até que em outros segmentos, além da educação, foi assim. Os próprios empresários, que eram muito resistentes, tiveram que aderir. Boa parte deles tiveram que aderir à internet. E eu lembro que participei de um seminário em 2018, onde um... Acho que é o Vitorino, o Manuel Vitorino, estava falando e disse que, em pouquíssimo tempo, muitas coisas mudariam. Não tinha pandemia isso na época. Nem pensava assim nisso. Ele falava que a internet, ela veio para ficar e quem não viesse junto ia ficar para trás. Ia ficar para trás. E é realmente... Eu estava lendo o livro esse final de semana, que eu comecei a ler, é chamado Armas, Aço... Não, Guerras, Aço e Germes. Que essas três coisas é que trazem a evolução para o mundo. Não posso falar muito porque eu estou começando a ler o livro. Ah, qual que é o livro mesmo? Chama Guerras, Aço e Germes. Olha. Isso que traz, na verdade, a evolução da humanidade. De vez em quando vem uma guerra, vem um germe, como nós estamos vendo agora. É verdade. E o aço que vem. Então, é um livro muito interessante e que eu recomendo que leiam, né? Porque vai explicar um pouquinho o momento histórico, biológico, geográfico que nós estamos vivendo hoje. É verdade, é verdade. Então, é interessante. Eu te cortei, mas agora eu quero que você continue. Estava falando da... Eu queria falar um pouquinho, você falou desse esforço, da tecnologia e tal, mas eu queria dizer do esforço dos diretores, coordenadores, professores, administrativos, tiveram esse ano e meio aí. Porque eles se superaram, foi um avanço muito grande, não deixaram a PTAC cair, que não foi uma coisa fácil, tinha que... Eles tinham que lidar com aquilo que eles não sabiam para tentar salvar cada um dos estudantes. Então, eu acredito assim, eles estão de parabéns, eu faço... Eu tenho orgulho de fazer parte dessa rede de ensino, estadual de ensino. E estava comentando ali fora, agora, que eu tive numa live do KEDU, o lançamento de um... O KEDU é um painel de indicadores do Brasil inteiro sobre português e matemática. Estava ali junto com o diretor, mais a Fundação Leman, que mantém, etc e tal. E ele falou que em Mato Grosso do Sul, na pesquisa deles, foi o que mais se sobressaiu no uso da tecnologia. Então, isso assim, dá o orgulho de ver que o pessoal todo está trabalhando e está se esforçando para que não se perca nenhum aluno. Foi o Estado que mais se destacou, é isso? É, foi. Olha só, parabéns, então, ao trabalho da Secretaria, mas ao empenho dos professores, professores, coordenadores, diretores, todos envolvidos. Isso, parabéns. Que notícia maravilhosa. Maravilhosa. Eu, assim, fiquei encantada. Eu acompanho o QEDU, eu sei... O QEDU, você pode ver qualquer... E eles fizeram uma plataforma manual e fizeram lançamento semana retrasada, que se chama QEDU Gestão. Para ajudar os diretores de escola a acompanhar os seus alunos e ajustar o gestor estadual ou municipal a acompanhar a sua rede. Então, é uma plataforma nova. Então, nesse bate-papo que eles falaram, nós estamos encantados com o Mato Grosso do Sul. Eu falei, que bom, que coisa boa. Você vê que coisa boa. A gente espalhar notícias boas. Veja bem, o Mato Grosso do Sul tem se destacado também na área da saúde em termos de vacinação. Prefeitos vindo aqui a aprender com o nosso secretário de Estado, com os secretários municipais de Estado também. Não adianta que... É como você falou, o chefe não faz nada sozinho, que o gestor não faz nada sozinho se a equipe não comprar. Mas você sabe o que é tudo isso? O sucesso disso tudo é realmente a gente se colocar no lugar do outro, como você disse no comecinho da nossa entrevista. Se colocar no lugar do outro é extremamente importante. Por isso que eu acho interessante até que a gente tem que realmente viver todas as etapas. Entendeu? É verdade. Eu sou editora-chefe hoje do site e da TV. Mas eu fui locutora, locutora na cidade de Formosa. Aí eu fui diretora de uma rádio lá em Dourados. Eu fui apresentadora e era subordinada a um chefe de redação. Quer dizer, a gente sempre... Vai crescendo. Exatamente. A gente vai subir. E se a gente souber respeitar e amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, a gente vai longe, vai sempre fazendo com que a equipe que esteja trabalhando com a gente esteja respeitada e valorizada. E, claro, quando necessário também corrigida, né? Lógico. A gente tem que ser franca sempre. Mas eu estava comentando hoje sobre a questão com o diretor aqui do jornal, com o Jaime, né? Que hoje a gente usa uma única arma, que é a arma da educação. Não tem mais a caneta, não tem mais... Se a gente soubesse usar a arma da argumentação para qualquer discussão, nós não teríamos as guerras. por que você está na guerra? Você está disputando coisas que você poderia argumentar. Você não chega na... É que nem criança quando briga. Quando não dá conta de argumentar, ela vai lá, ela cai, ela sai para a briga. Então, acho que é importante a gente estar, assim, trabalhando a educação o tempo todo e dizer para os pais e todo mundo que a gente está bem preparado para receber essas crianças, esses estudantes a partir do dia 2 presencialmente. Quero entrar nesse assunto agora. Para a gente é muito importante. É o nosso próximo tópico. Primeiro, deixa eu mandar mais beijo aqui. Todos os professores unidos estão fazendo a diferença nesse momento na vida dos estudantes. Disse aí a Renata Queiroz. Sem dúvida, Renata. Você tem toda a razão, minha linda. Obrigada pelo carinho. A Carol Cavalcanti diz, maravilha, a equipe da educação MS muito dedicada e com uma secretária de educação que faz a diferença. Olha, o reconhecimento é tão bom. Mais um. Vamos colocar mais. Oi, Everton. Obrigada aí pelo carinho da audiência. Em Itacuru, Mato Grosso do Sul. Quem mais pode colocar? Abraço para a nossa querida secretária, professora Maria Cecília, guerreira da educação do Mato Grosso do Sul. Diz a Marisa, um beijo. A Cristina Inís, um beijo para você e aqui da UANA. Obrigada, Cristina. Gente, vocês tiverem agora algum tipo de pergunta, alguma dúvida a respeito da volta às aulas, esse é o nosso tema agora, tá? Diretores, professores, mães, pais, alunos que estejam assistindo aí a nossa live nesse momento, alguma dúvida a respeito de educação, mande para a gente, aliás, dar volta às aulas no dia 19 de julho, que a rede estadual estará voltando às aulas, é hora de tirar todas. Eu vou fazer algumas perguntas, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente, vai ser um prazer falar com vocês, tá? Fiquem aí, interajam, está gostando da live, não deixa de compartilhar para que venham mais pessoas a contribuir com as perguntas e distribuir mais informação. Combinado? Não deixa de compartilhar aí a nossa live. Obrigada, galera adorada aí que está com a gente também, tá? Obrigada mesmo. Ah, tem a Hernangela, é isso? Hernangela. Hernangela, é verdade. Argumento é a forma de resolver conflitos de forma salutar. Tá, nós tínhamos uma aula de professores, não sei se dentro da rede pública estadual ou municipal que não estava muito de acordo com a volta às aulas. Como que a secretaria lidou com essa situação? Esses professores, eles estão realmente seguros? Eles estarão realmente seguros a partir do dia 19 para voltar às aulas? Dia 19 nós voltamos ainda remotamente, é bom deixar claro. Do dia 19, dia 30, os professores voltam para a escola, porém atendem ainda os alunos remotamente. É a partir do dia 2 que vai ser... Dia 2, aí então a gente começa o escalonamento para que os professores ainda possam se ambientar, voltar a se organizar, como que eles farão todo esse trabalho. Eles receberão uma orientação para e passo de cada caminho que eles vão ter que tomar, porém, não foi uma decisão muito fácil. Porque muitos estão inseguros, muitos estavam inseguros, então nós temos uma decisão discutida sim com o sindicato, discutida com o sindicato, discutida com o prosseguir, mas acima de tudo em cima de evidências mundiais, né, do impacto negativo para a criança. Então esse foi o motivo da gente... Um dos itens que tomou... Fez parte da nossa decisão. O segundo motivo foram as vacinas para os professores, administrativos, que eles estão sendo vacinados, então vai dar uma segurança muito grande à família, ao aluno, ao professor. O documento que nós fizemos do Volta às Aulas, junto com 21 instituições de controle, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público, Sindicato, esse documento está muito bem feito, essa comissão fez o documento e entregou em novembro para o governador, então dá segurança para a gente também. Uma comissão que foi instalada também de monitoramento, quando as aulas voltarem, nós temos 900 pessoas distribuídas nos municípios que vão monitorar as escolas no sentido de, não de fiscalizar, mas no sentido de olhar o que está faltando. Auxiliar. De auxiliar, eu não gosto da palavra supervisionar, eu gosto da palavra monitorar para poder dizer, olha, aqui não está certinho, então tudo isso deu uma segurança muito grande, apresentei segunda-feira para a equipe do Prosseguir, não é o Prosseguir que faz resolução, quem está fazendo somos nós, apresentei, eles concordaram que daria, que poderia ser, na quarta-feira da semana passada, nós apresentamos na terça para o governador e na quarta-feira do Ministério Público, que também concordou, então eu queria dizer para os professores, as famílias, que de 19 a 30, vocês estarão na escola e o aluno ainda em casa. Dia 2, vamos seguir a bandeira, se tiver cinza, 85% em sala de aula, 30%, se tiver vermelho, 50%, mesmo que tiver cinza, então, olha, é importante, mesmo que a bandeira esteja cinza no município, o ensino estadual vai voltar com 30%, é importante, é importante que você saiba disso, tá? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Cecília, a gente sabe dessa insegurança, a gente sabe, porém, nós sabemos que as consequências de ficarmos um ano e meio, um ano e meio com as crianças fora de sala de aula, isso aí vai ser um impacto muito grande para o desenvolvimento do país nos próximos anos, não é? Concordo, economicamente, inclusive, haverá uma perda de aprendizagem muito grande, anos para a gente recuperar, e isso vai, vamos dizer, olha, mas tem que funcionar o comércio, a economia, gente, economia são as pessoas, são as pessoas que fazem a economia crescer, então, haverá sim uma perda na economia, quer dizer, as coisas acontecem no município, e o aluno vive no município, é ele que vai para o mercado de trabalho, é ele que vai para a universidade, nós estamos perdendo tempo de ficar com essas crianças, na verdade, eu coloco soltas, porque elas não estão em casa, elas estão na rua, elas estão nos bares, estão nos shoppings, elas não estão em casa, a escola é o melhor lugar de educar, de orientar. Vou aproveitar o seu gancho aí de falar de economia, e vamos falar de dinheiro, porque um dos grandes problemas que a gente sabe nos estados e nos municípios era os valores para poder realmente bancar, porque as escolas particulares, elas já retornaram desde fevereiro com as aulas, né, bancar o que? Bancar tudo o que é preciso para cumprimento das regras de biossegurança para deixar as crianças, professores e auxiliares dentro da escola seguras. o governo do estado, pelo que você, eu vi você falando em outra entrevista ali, que vocês já investiram nisso lá atrás, nós já tínhamos essa segurança já, pelo menos financeira. Investimos 3,6 milhões de reais só em equipamentos de biossegurança, isso foi comprado o ano passado, foi chegando nas escolas, estão lá prontinho para receber os estudantes e professores, esse investimento foi feito, porque na verdade é uma segurança da vida da gente, a gente tem que pensar que nós não queremos que a criança vá insegura, nem que o pai deixe a criança insegura, nem que o professor vá inseguro. Inclusive algumas máscaras descartáveis caso alguém chegue sem ou não? Tem também, tem o kit do aluno, ele vai receber as máscaras dele, ele vai levar para casa dele a máscara. Ah, para o próprio aluno. Para o próprio aluno, o kit dele foi comprado, está lá esperando por ele. É importante saber isso. Não, é bom saber, olha, que é maior segurança do que você jogar todos os dias na escola e aferir sua temperatura. Nós não fazemos com nossos filhos assim em casa. É verdade. Então a família vai ter a sua criança com os vizinhos que vão visitar, os amigos. Pois é, então monitorar todos os dias a temperatura, aferindo a temperatura. Todas as escolas vão ter isso. Todas, já estão com tudo isso prontinho. É muito importante, o governador Reinaldo não mediu esforços para fazer tudo aquilo que o próprio manual de volta às aulas pediu. Então nós fizemos um manual com quatro eixos. O primeiro de biosegurança, o que é preciso ter na escola para dar segurança, que foi passado pelos órgãos, pelo COE, por órgão de controle. Pois o que é preciso para recuperar cognitivamente? O que é preciso para recuperar emocionalmente? E o que é preciso para normatizar aluno que passa de ano, não passa de ano, que desapareceu, que nunca mais voltou? Como nós vamos fazer para poder ir buscar? A brincadeira da cola do começo da entrevista é justamente isso que eu quero saber de você. Como é que vai ser feito com esses alunos que não conseguiram realmente aprender? Porque com pesquisa, sim, é mais fácil de você conseguir nota e conseguir passar e dificilmente algum professor vai reprovar um aluno nesse ano ou tenha reprovado. Não sei nem como é que é esse índice, nem busquei esse índice. Como é que foi o índice de reprovação no ano passado? Se houve esse índice e por quê? Como é que vocês se basearam? Para poder fazer isso. A equipe pedagógica trabalhou bastante. Nós chegamos em outubro com... E agora? O que faremos? Em outubro do ano passado, nós fizemos uma plataforma que eu entrava no município, na escola, no primeiro ano B, na aula de sociologia, se o aluno tinha entrega de disciplina ou não. Então, isso fez com que nós fizesse uma busca ativa dos alunos. Mas e quem não apareceu nenhum dia? Eu tenho que reprovar. A gente não pode aprovar um aluno. Esse foi o critério. Esse foi um dos critérios, sim, porque aí... Mas para chegar lá, nós entramos em sala de por sala, aluno por aluno, tentamos a busca ativa, mas nem todo mundo nós conseguimos. Mas com essa busca ativa, 90% dos estudantes voltaram. Retornaram. 90%. E aí, o que nós estamos dizendo? Que as matrículas estão abertas. E hoje eu discuti sobre isso na equipe de normatização. Gente, e um aluno que terminou o nono ano, eu não quero saber porque não está tendo aula. Se ele quiser fazer matrícula agora, para o primeiro ano do ensino médio, mesmo sem ter estudado o primeiro semestre inteiro, ele pode fazer. Esse é o nosso objetivo. Primeiro de buscar os estudantes. A aprendizagem vai vir logo em seguida, mas primeiro é botar os meninos na escola. É isso. Então, a gente tem uma meta a ser cumprida que é essa aí. Como que você orienta os diretores? Orienta, porque cada um decide como vai fazer. Você disse que na primeira semana de agosto vão voltar aí, dependendo da bandeira, certo? Vamos supor que estejamos em bandeira vermelha em algum município. Qual a porcentagem de pessoas? 50%. 50% vão poder retornar. Como você orienta essa distribuição? Fica 50% em casa uma semana? Eu faria, como diretora, 50% vai uma turma do primeiro, o número 1 ao 15, do primeiro ano A. Na segunda semana vem dos 16 ao 30. Só que esses primeiros que foram já vão levar atividade para a semana que ficará sem aula. Eles não vão ter como é que fala? Remota, não? Não, porque essa aula, isso que é o ensino híbrido, gente. O ensino híbrido é o ensino misturado. Aprendizagem ora com o professor e aprendizagem sem o professor. Então, cada professor vai fazer essa atividade presencial e deixar para o aluno uma atividade. Ele vai problematizar alguma coisa presencialmente, o aluno vai pesquisar, na terceira semana que ele voltar, o professor vai debater e discutir. Então, ele não vai estar fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Entendi. é isso que eu tentei, eu vou deixar claro no documento, que nós vamos usar da metodologia híbrida e não mais da alternância. Entendi. A alternância, ela existe, porque eu alterno as equipes, mas eu não vou dar aula remota para um e presencial para outro. Não. Vamos, então, esmiuçar para quem está em casa, esmiuçar. Vamos esmiuçar o que é o ensino híbrido, na realidade. Você está me dando uma informação que eu não tinha, para você dar uma ideia, e eu sou jornalista. Muita gente não tem isso. Confunde. Porque não é uma modalidade, eu tenho modalidade presencial, EAD, e de alternância no campo. Híbrido é uma metodologia de ensino que eu trabalho ora junto com o professor e ora longe do professor. Eu posso ter um ensino híbrido com 100% de presença. O professor deu uma atividade, você vai para o laboratório, você vai para a biblioteca, quer dizer, aquela aprendizagem longe do professor, de pesquisa. Então, agora, com a alternância, a gente vai fazer o quê? Na presencial, o professor problematiza ou dá aula e deixa a atividade de pesquisa e aí, sim, ele vai pesquisar sozinho. Isso é o ensino híbrido. Então, nós nem vamos falar de ensino, vamos chamar de educação híbrida. Entendi. É o processo de ensino e aprendizagem na educação híbrida. Vocês foram buscar em outros países esse tipo de informação para poder saber como voltar? Onde vocês buscaram? Bom, nós fizemos muitos estudos. Se fosse para voltar, teríamos que ter voltado antes, se fossemos nos basear em outros países. Mas tem que ser um país que tem outras condições, na verdade. Então, por exemplo, o ensino híbrido. É um estudo que nós estamos fazendo. Eu faço parte, eu sou conselheira do Conselho Nacional de Educação Híbrida de Educação Básica no país. Isso. Então, eu estou estudando. Agora, eu sou pessoal que tem que estudar. Então, tem dados que nos apontam para a volta emergencial, tem dados que nos apontam vamos trabalhar híbridamente com pandemia ou sem pandemia. Vamos lá. Essa menina aqui, Hernangela, ela foi uma das que colocou o ensino híbrido lá na Moreninha no Templo Integral. Olha. Independente de pandemia, pesquisa. Então, o que aconteceu? esse pontapé que a pandemia nos deu foi um ponto muito positivo. Muito positivo. Olha, eu estou perguntando aqui, a Marisa perguntou agora há pouco, e o aluno que, e o aluno, estudante que não for, é isso, que não for à escola nesse retorno, é obrigatório? Não é obrigatório. Até ter 100% de não é obrigatório. Até estar em bandeira verde não é obrigatório. Não é obrigatório, porque, mas olha, eu tenho amigos, secretário de Espírito Santo, desde novembro, dando aula. Santa Catarina, desde o início do ano. Mas ele vai parar de ter a aula remota? Ele vai ter só, ele vai buscar atividades na escola. Entendi. A família está optando por atividades não presenciais. Então, a família vai assinar e ele vai buscar atividade na escola para fazer remotamente. Então, olha, a partir do dia 2 de agosto, eu te interrompo para poder esmiusar. Pode me interromper, porque eu falo demais. Não, é só para a gente deixar muito claro para quem está em casa o que é mais importante. Veja bem, olha, a partir do dia 2, o aluno que não for à escola, não tem problema, ele não é obrigado. Porém, não teremos mais a aula remota. Você vai buscar as atividades na escola para você fazer. É isso. É isso mesmo. Interessante. Agora, nós não tivemos nenhum estado desse problema, porque o aluno vê o outro indo para a escola, todo mundo vai para a escola. Não tem nenhuma dificuldade, não vai ter dificuldade disso. E a tarefa do professor é só passar as atividades e corrigir. Ele não vai dar conta de ficar... É, fazendo remoto. Ele vai trabalhar todos os dias, é impossível. É humanamente impossível. Entendi. E eu ali, vou dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer que demorou, não vou dizer que demorou, porque a gente não sabe. É muito difícil, eu digo muito isso aqui, muito difícil estar no papel do governo do estado, no papel de secretários hoje. Quem realmente está no executivo é um negócio extremamente difícil, mas é algo que, para mim, é uma decisão extremamente acertada, extremamente acertada. Nós precisamos começar a dar aí ao Brasil, ao estado do Mato Grosso do Sul, às cidades do nosso estado maravilhoso, a impressão real de que as coisas, elas não estão normais ainda. Não. E elas nunca vão voltar ao normal. A história do novo normal realmente é algo concreto, é um novo normal, mas que ele tem que acontecer. Tem. E nem que seja aos poucos, né? A gente se adaptando. A gente está vendo aí que a maior parte do Mato Grosso do Sul, nós destacando aí com as vacinas, estamos com muitas pessoas já imunizadas, estamos com várias cidades aí já sem bandeira vermelha, várias cinza, atualmente não tem nenhuma. Então, as coisas estão melhorando, né? A luz no fim do ano, a gente está vendo. Então, vamos voltar para a aula, vamos voltar a estudar. Eu acredito que até boa parte dos alunos estejam felizes com isso, viu, Maria Cecília? Alunos, professores, diretores, saudades uns dos outros, então, acho que está mais do que na hora. Gessé, obrigada. Gessé disse que o diálogo está bem esclarecedor. É isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam todos os pormenores. E se ficar alguma dúvida, algo, manda para a gente, manda, onde que entra em contato, Cecília? Na secretaria, na comunicação que nós respondemos. Tem um número para a gente poder divulgar para o pessoal, um WhatsApp, até o final da nossa entrevista você passa para a gente aqui. Até o final você passa o WhatsApp. Ó, e vai controlando o nosso tempo, porque a gente vai conversando aqui, pelo jeito eu e ela, a gente vai longe aqui, né? E ela tem compromisso, daqui a pouco, eu sei. Obrigada. E aquela família que não quer enviar o filho à escola? Bom, é o que a gente disse aqui, né? Não vai. Não precisa. Ele vai ensinar um termo de responsabilidade à família e a família leva a atividade para casa. Termo de responsabilidade para a família que não quiser mandar a criança para a escola, porque o Estado está dando a segurança de que ele vai realmente estar lá dentro, só lá dentro e com todas as regras de biossegurança aí sendo cumpridas, né? Isso, e com monitoramento, inclusive. E com monitoramento, isso que é importante, né? Não adianta só você falar, não tem que ser assim, não tem nada... É, alguém acompanhando. Alguém tem que estar acompanhando. Há uma previsão para vacinar as crianças e adolescentes? Aí eu acho, eu não sei, mas acho que seria uma pergunta mais para... Mais para a saúde, né? Isso, para a Secretaria de Saúde. Mais para a saúde. Mas eu vou buscar isso e vou colocar no nosso site, pode ficar tranquila que eu vou conversar com o Secretário Geraldo Rezende, vamos fazer uma pauta a respeito disso, quem foi que perguntou mesmo? Ou já entrou em contato hoje mesmo com o Secretário para poder colocar essa pauta, tá bom, meu bem? Obrigada aí pela sua pergunta, muito boa, apenas pena que a gente não possa te responder agora, mas muito obrigada pela participação e audiência. Clareza é a marca da professora Maria Cecília, viu aí? Falaram aí, vai nesse... O Jailson, boa tarde, um beijo para você, viu, em Aquidauana, Música Transforma Vidas. Como é que vai ser, assim, esse retorno? Ele vai ser normalzinho, normalzinho, daquele jeito mesmo, mas aquele monte de cadeirinha uma atrás da outra? Tem alguma coisa diferente que vai acontecer? Tem. O que vai acontecer de diferente, então, na volta às aulas? Nós não vamos colocar para as crianças, mas os professores estão se preparando para um acolhimento. Praticamente, a primeira semana de aula é uma semana de bate-papo. Olha só. É preciso que a gente ponha tudo o que teve de sentimento nesse um ano e meio. Nós perdemos as pessoas, nós estamos com pessoas internadas, nós fomos violentados, vimos coisas horrorosas acontecerem em casa, nós ficamos, nós, quatro irmãos, numa casa pequena, com um telefone só para estudar, sem ar-condicionado. A gente tem que ver que o nosso aluno é um aluno de todos os níveis sociais. Isso. Então, toda a formação que os professores tiveram na sócio emocional é para que tenha um acolhimento e escuta. nós vamos fazer uma semana de escuta. Eu espero que tudo isso esteja assim, tudo prontinho, porque nós... Sendo preparado, né? Nós não medimos esporte em trazer cursos, pessoas que nos ajudassem, porque eu também não sei fazer. Ninguém passou por pandemia, é uma coisa nova. Então, eu fui estudar, minha equipe foi estudar, o professor foi estudar, todo mundo foi estudar. Então, a primeira semana é uma semana de acolhimento, nós chamamos de escuta. A gente tem que valorizar o que é feito e publicar isso, sabia? Então, eu quero saber, não sei se você consegue ter esse número para mim agora, se a gente gosta de números, né? Jornalista gosta de números. Adoro, adoro. Não precisa ser exato se você souber de alguma coisa, porque assim, a gente percebe o esforço que você está fazendo, que o Estado está fazendo, que os diretores estão fazendo, muitos professores também estão fazendo de voltar às aulas e tentar convencer essas crianças a voltarem às aulas e os pais a mandarem essas crianças para as aulas. O governo do Estado, ele não mediu esforços em investimento, então, nesse período todo, também na melhoria, na capacitação, na qualificação desses professores. Você sabe dizer algum valor que foi investido exclusivamente nisso? De formação? De formação. toda a formação que nós tivemos esse ano que passou foi gratuita. Eu fui atrás dos parceiros. Gratuita? Vocês não... Sério? Nós temos muitos parceiros. Você conhece o Instituto Natura? Claro. Da São Leman, da UBA. Tudo gratuitamente. Instituto Ayrton Senna, Instituto Península. Então, só a Viviane Senna deu um monte de custo para a gente. Então, isso foi a diferença na sociedade de você enxergar o outro e colaborar com o outro. Nós não tivemos custo. Sebrae, que fez para 30 mil, eu liguei, pelo amor de Deus, como é que é? Eu preciso? Gratuito. Uma plataforma gratuita. Então, quando o diretor falou, mas eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo, falou, eu também não tenho aqui no órgão central, mas eu vou atrás. Eu acho que a sociedade, olha, a educação, é o artigo 205, é dever do Estado, nós, da família e da sociedade a educação da criança. A sociedade contribuiu muito, muito no Brasil todo nesse momento de pandemia. E o Estado acolheu os municípios, todos os cursos que eu consegui gratuitamente, eu passei para toda a rede municipal, eu sou uma defensor do regime de colaboração, União, Estado e Município, e o governador também é municipalista, o Reinaldo é municipalista e eu sou municipalista, as coisas acontecem no município. Meus alunos conhecem mais a secretária municipal do que a estadual, não tem importância, eles vivem naquele município, é o presidente que toma conta da cidade, é a secretária de educação, então essa visão de municipalismo é algo interessante para você também dizer, não é meu, é seu, não, esse menino estudou com você no município, agora está comigo e está com você, qual é a diferença? É a escola pública, então tudo que pôs, que nós pudemos fazer para acolher o Estado e ir atrás de formação sem curso nenhum, nós fizemos. Quero te parabenizar, mais uma vez, parabenizar toda a sua equipe na secretaria, a equipe de diretores, de coordenadores, de professores, de auxiliares agora de todas as áreas, serviços gerais, merenda, todo mundo vai trabalhar, merenda, coisa maravilhosa, esse ano todo a gente entregou para a família de merenda, então o serviço gerais ajudou muito, muito em selecionar, em entregar, então todo mundo fez um pouquinho do seu trabalho e eu estou muito feliz de ter essa rede e a minha equipe da sede é uma equipe que não parou nem 15%, nem 20%, nem nada, nós trabalhamos todos os dias. Eu quero agradecer, inclusive, o atendimento perfeito do Hugo, seu assessor, que falou comigo desde o primeiro momento na sexta-feira, a gente conversando no final de semana, inclusive, muito dedicado, muito dedicado. É verdade. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Grande beijo para ele. Bom, eu vou encerrar a entrevista, mas antes de encerrar, eu sempre pergunto, o que faltou responder? Tem alguma pergunta que eu não fiz que você acha que, algum tema que a gente não abordou? Não, você fala muito e eu também. Você abordou tudo, tudo que precisava, eu só peço assim, nesse momento que, leve seus filhos para a escola. Jovens, vão para a escola, é lá o lugar de vocês. Então, que se sintam seguros, que se sintam protegidos, que se sintam acolhidos por um governo que está cuidando da educação com muito carinho e com muita evidência, com muitos dados. Então, esperamos vocês presencialmente, dia 2 de agosto, na escola. Olha, nós chegamos aí a picos de mais de 100 pessoas online ao mesmo tempo. Quero agradecer a audiência de todos. e se você achou essa live realmente algo esclarecedor, útil, não deixe de compartilhar. E só te lembrando que ela vai ficar disponível aqui no Facebook. Quem quiser, pode assistir depois. Você chegou agora, pegou só do meio para o final, pode voltar, dá para assistir inteirinha novamente. A vantagem da tecnologia é que você tem a informação, você tem o aprendizado, tudo a seu dispor na hora que você quiser e puder, consumi-la. Então, não deixe de fazer isso. Tenho certeza absoluta que você que está em casa vai estar contribuindo para que a nossa educação, para que o nosso país, para que o nosso estado, o município, as pessoas desenvolvam cada vez mais. Desenvolvimento. O que a gente aprendeu com essa pandemia é que consequências existem, porém, tirando fora as mortes, as pessoas que perderam seus antes queridos, nós temos aí um balanço positivo de coisas boas que vieram junto com ela. Não é verdade? É isso. Obrigada. Um grande beijo para você, foi muito bom. Ah, eu quero fazer depois uma entrevista com a Maria Cecília, não a secretária, tá? Em foco com Kelena Fernandes. Aí eu vou lá onde você começou, onde você começou, como você se tornou professora. É, vai ser mais ou menos isso, tá bom? Gente, a gente se fala. Grande beijo. Eu fui, ah, amanhã também tem entrevista, viu? Amanhã nós temos entrevista ao vivo com o secretário da Casa Civil aqui do Estado com o Sérgio de Paula. Vamos falar aí sobre o PSDB, vamos falar aí dos projetos do governo para o ano de 2022. Muita coisa a gente vai conversar. Te espero. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.